Música Começando mais um fim de semana agitado na nossa agenda cultural com dicas imperdíveis para quem acompanha a TV Alerj. E a primeira é com a banda de pop rock Tem Amor. Música A banda, que espalha amor por onde passa, vai mostrar o mais recente trabalho, Lupa, que lança um olhar profundo sobre o preconceito e a sociedade. Música O grupo se apresenta no Teatro Ruth de Souza, que fica dentro do Parque das Ruínas. Anota aí, sexta-feira, dia 30, às 7 da noite. Uma hora antes do show, vai ter distribuição de senhas. A entrada é gratuita. Música E agora uma boa opção para levar a criançada. A peça Gabriel Só Quer Ser Ele Mesmo lembra a importância de sermos nós mesmos. Música Gabriel é um menino de 8 anos que ama dançar, mas na escola é impedido de fazer aula de dança porque é menino. A peça traz um tema importante tanto para adultos como para as crianças e reforça que nunca devemos perder a própria essência. Viu só, Luiz? Aí as minhas cristais são muito mais fortes do que eu, que não luto nem capoeira, nem karatê, nem muay thai, nem taekwondo. Eu sou mais é da dança mesmo. Eu me amarra em dançar balé. Gabriel Só Quer Ser Ele Mesmo faz três apresentações nos dias 1º, 2 e 12 de outubro, às 4 da tarde, no Teatro dos Quatro. Vou seguir sem medo Para comemorar o centenário da Semana de Arte Moderna, o Teatro Municipal recebe o espetáculo de 22 a 22. Aonde Vamos Parar? Oi, eu sou o Marcelo Alvila, da produção do espetáculo de 22 a 22, Aonde Vamos Parar? É uma apresentação única, gratuita, que reúne dança, música e muita história sobre a Semana de Arte Moderna de 22. Esse espetáculo foi selecionado pelo Edital Municipal em Sena. E eu vim aqui convidar vocês para estarem conosco no dia 11 de outubro, às 5 da tarde, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Esperamos vocês! O coro sinfônico da Associação de Canto Coral se apresenta na Cidade das Artes. Solistas e coro apresentam a missa de Nossa Senhora do Carmo, de José Maurício Nunes Garcia, em homenagem a uma das principais obras deste importante compositor brasileiro do período colonial e imperial. O Concerto Independência acontece no sábado, 1 de outubro, às 7 da noite, na Cidade das Artes. A peça Som e Fúria, um estudo sobre o trágico, mistura música e teatro para falar das urgências sociais e ambientais. O sofrimento não fica pra lá! Vai procurar esses familiares pra você ver. No palco, seis atores fazem uma viagem ao passado e dão vida a diferentes personagens e situações para falar dos trágicos dias de hoje. A peça fica em cartaz nas unidades do Sesc até o dia 28 de outubro. Anota aí! São João de Meriti, dia 8, Niterói, 14, São Gonçalo, 15, Barra Mansa, no dia 20, Nova Iguaçu, 22 e Campos, no dia 28 de outubro. A peça é uma adaptação do romance de George Orwell, uma fábula sobre um grupo de animais que se rebela contra o dono da fazenda e a exploração por parte dos humanos. A peça propõe uma reflexão sobre as estruturas de poder. A Revolução dos Bichos está em cartaz até o fim de outubro no Espaço Cultural Sérgio Porto, de sexta a domingo, às sete da noite. Eu fico por aqui, mas semana que vem volto com mais dicas da Agenda Cultural. TV Alerje, o canal do povo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho